Bicho Meu Pet Shop, aqui temos tudo para o seu bichinho de estimação. Cães, gatos, pássaros, peixes e roedores. Sua compra pode ser feita por telefone. E o melhor, na compra acima de 30 reais, a entrega é grátis. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão, na maquininha Cielo, sem fio, que será levada junto com a sua encomenda até a sua casa. Bicho Meu Pet Shop, mais perto de você. Rua Monte Líbano, 42 Centro. Diz que entrega 2522-6049. A Masterceg Corretora de Seguros aguarda sua visita. Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Como referência é a Rua do Antigo Fórum. Telefones 2522-4579-2103-5477. Venha nos visitar. O Instituto de Estética Beauty Free e Adepio Free convida você para uma visita. A gente está bem aqui no edifício Dom Pasquale, no térreo e na cobertura à Beauty Free. Nosso telefone é 2523-4514. Estou aqui para convidar você para vir fazer parte da Maison Clare. Pois é, é facinho. Você vem se cadastrar, você vai ter direito ao seu portfólio, com vídeo e texto, a sua passarela e também suas fotos digitais. Esse cadastro tem a duração de um ano, esse contrato com a gente. Nesse período, a gente vai apresentar o seu material para clientes, comerciais de TV, fotos, campanhas, desfiles. Então a Maison vai trabalhar a sua imagem. Venha fazer parte da nossa equipe. Além também dos cursos profissionalizantes. Workshop para atores e também curso de modelo. Venha nos visitar. Crianças a partir de dois aninhos de idade, meninos e meninas, até adulto, 30 a 35 anos. A Maison Clare fica aqui no coração de Nova Friburgo. Edifício Mesoninos, sexto andar, sala 61. Venha nos visitar. Maison Clare. Loja Skis, Galeria Suíça, loja 3, telefone 2580 1388, centro de Nova Friburgo. Tem também em Cadima Shopping, Teresópolis e Rio das Rostras. Loja Skis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, acabou tanto o Bidu. Então vamos na Pet Pharma. Lá tem estacionamento e tudo o que o Bidu precisa. Tem mesmo. Pet Pharma, a maior e mais completa linha em medicamentos veterinários. Atendimento de primeira, variedade em rações e acessórios para seu melhor amigo e muito mais. Pet Pharma, sua farmácia veterinária. Clare em revista, oferecimento, Ana Paula Okazaki Build and Loud, Vilisal Center, lojas 4 e 5, centro, Nova Friburgo. Telefone 2521 1441. Telefone 25 Estamos começando o programa Clare em Revista. Tem mais uma semana juntinho com você, gente. E esses feriados? Tem gente que ama, né? Eu comento com algumas pessoas. Aquele que é carteira assinada, que recebe aquele salário único, tá amando. Agora é pra gente, que tem que ralar, tem que correr atrás, tem que visitar cliente. É uma loucura, né? São muitos os feriados. E vem aí o aniversário de Nova Friburgo. Eu não sei quantos anos. Você sabe quantos anos? Próximo dos 200 anos, né? 119. 119. Gente, já é ano que vem, né? A gente tem que fazer alguma coisa pra comemorar esses 200 anos. E você tá ligadinho aqui no Clare em Revista? Você me segue pela rede social? Instagram, Facebook. Pois é, você clicou lá. Maison Clare. Você tá já adicionado aos nossos trabalhos, programa de TV, agência de modelos. Tudo isso juntinho e pertinho de você. Se quer mandar uma foto de fim de semana, do seu pet, de como foi teu feriado, né? Aproveita e já manda como foi seu feriado. 22-998-311-24. Você aí de Teresópolis, que me assiste pela TV TV, canal 11. Você aqui de Nova Friburgo, que me assiste pela TVC News, canal 6. Obrigado. E o mundo que me assiste e me acompanha sempre pela rede social, pelo esse mundo moderno que a gente tá aí, é claro. Vamos ao nosso Mundinho Pet. No Mundinho Pet, você sabe, né? A gente tem que bater um papo. E ele tá aqui hoje, o Sérgio da Pet Pharma. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. É, ele falou, vou de uniforme. Não, eu falei, não, o programa fala de moda, vai descontraído. Hoje ele quis vir assim, com uma malha básica, não é isso? Apesar do frio, né? No frio, né, gente? Mas na hora não tem como a gente sentir frio, não. Verdade. E a gente vem fazer um sorteio da caminha, que a gente tá há alguns dias no programa, falando dessa caminha linda. Olha que charme. Da Star Dog, é isso? Mas que linda. E ela abre, é isso? Ah, na verdade, ela expande. Aham. É bem legal essa caminha que sai pra... Olha só. E você pode usar dos dois lados, né? Ah, sim. Sujou de um, vira pro outro. E ela vai o quê? Máquina de lavar ou não? Pode ser na máquina de lavar. Pode? Ela é bem, bem facinho de lavar. E muita gente ligou, pedindo, participando. Muita gente ligando, participando, mandando mensagem, na página da loja. Pet Farma aí, ó, juntinho com você. Que bacana. E vamos ver aqui. Você quer tirar o nome? Vamos. Vamos tirar o nome. Vê quem foi a sorteada. A sorteada, o Sérgio, vai entrar em contato com você, tá? Eu vou tirar dois. Quer o quê? Eu tirei dois. Ah, tirou dois. Não, não pode. É só um. Aqui, ó. Estela. Estela Lina Bergeante. Que nome chique. Final de telefone 44, viu? Final de telefone 44, o Sérgio vai entrar em contato com você. E aí, Estela, você ganhou essa caminha pro seu pet. Que seja muito feliz e bem quentinho. Só passar lá pra buscar. Só passar. Conhecer a loja, né? Sim, só passar na Pet Farma. Onde que é? Deixa o endereço aí. A Pet Farma fica na rua Padre Roberto Sabal de Medeiros, número 40, aqui no Pai Sandu. Bacana. E Sérgio também vai falar junto comigo que eu tô nesse momento aí que você sabe que tudo que a gente vê de diferentes a gente mostra no programa. E olha que foto legal. Mostra aí, Fernandinha. Que é esse... Isso é um tubo, né? Um o quê? Um cano de... PVC. De PVC. Que a pessoa moradora fez no seu muro, na fachada assim da casa, pra água e ração. E ela colocou lá, olha. Água, ração para animais de rua. Respeite. Isso é bacana, porque tem muita gente que vai jogar com besteira ali, né? Ajude-nos a cuidar dos animais de rua. Faça sua doação. E o Sérgio tem um pouco disso lá na porta da loja, né? É, a gente tem um espaço lá do... Eu chamo de Focinho Carente, né? Porque nós... Eu não queria, mas nós temos muitos cachorros de rua. Então, se cada um puder fazer o mínimo por eles, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Então, a parte da pet farm lá, tem uma vasilha de água, uma vasilha de comida. E vão, tá? Os cachorros vão lá. Vão. 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 Até os clientes também. Na verdade, não é só para os carentes, né? É para todos, né? E isso aí é importante, Ricardo. Que se todo mundo puder fazer um pouco disso, e principalmente as pessoas respeitarem. É, que eu já vi casos de clientes que fazem isso. E a pessoa ia lá e jogava fora a água. Oitão falava que vai dar dengue. Só que quem põe isso para o cachorro, ele troca essa água todo dia. Claro. Então, não dá nem tempo do mosquito dar dengue e botar o ovo lá. Então, as pessoas que têm isso em mente, e quem faz isso também, bota sempre água fresca todo dia. E que você que está passando, não precisa jogar fora, porque vai lá o cachorrinho para beber água e não é foco de mosquito. E, gente, quem não conhece, deve conhecer muito a Pet Farma, porque que loja bacana, até para estacionamento. Hoje você, gente, você não acha lugar nenhum para você parar o carro. Para apanhar um saco de ração de 20 quilos, imagina. Então, você tem uma loja confortável, que você vai com o carro, até dentro da loja, isso é muito bacana. Nós temos duas vagas lá, que você pode parar com o carro dentro da loja, fazer a compra à vantagem, sem medo de alguém tomar multa, de alguém, de repente, bater no seu carro, porque você está mal parado, coisa parecida. Bacana. E além de área de brinquedos, aquela farmácia, que é uma farmácia aquilo, né, gente? A Pet Farma é uma farmácia veterinária, né? Eu queria que todos pudessem conhecer esse novo conceito, porque quando você vai numa farmácia comprar remédio, você vai no médico, né, vai com a sua receitinha na farmácia, comprar seu medicamento, a Pet Farma usa esse conceito. Até porque eu e o Rodolfo, nós trabalhamos em farmácia, né? Tem mais de 20 anos de experiência em farmácia, então nós trouxemos isso para o mundo animal, né? Porque a gente não é, como é que eu vou te explicar, não é a gente tratar o animal como humano, mas como membro da família que hoje a gente se torna. Não só o cachorro, mas como vários animais. Como eu tenho cliente, você tem amigos que tem porquinho, né? Porco. Aí tem o porquinho da índia, o hamster, o pássaro. Meninos, bichos, pets hoje, tu tem Facebook, Sérgio. Tem Facebook, Instagram. Instagram. Eu tenho uma cliente lá, eu tenho um abraço para ela, Fátima, que é a mãe do Todd, né? Que ele é um Jack Russell, um cachorro muito inteligente, ele tem um Instagram, faz o maior sucesso no Instagram. Tá vendo? Então, a Pet Pharma tem esse conceito, né? De ter uma linha completa de medicamento, tudo que o seu animal precisa. Eu espero que ele nunca precise de medicamento, porque a gente não quer que ele fique doente. Mas, infelizmente, são consequências. A gente falou numa das últimas entrevistas nossas sobre a proteção do carrapato, que você tem lá, o Bravecto aí? Isso, tem o Bravecto, né? Tem mais outras, né? E continua a promoção, né? Do Bravecto, você leva um no dois, você ganha a bolsa térmica. Tem o Simpare, que cada três comprimidos você ganha um bichinho de pelúcia. E o Comforts, que ele também, esse é o único que serve, um comprimido que serve para gatos também. Leve três, pague dois. Maravilha. Mais uma vez, quem ganhou, quem ganhou essa caminha charma, olha que linda. A minha não cabe aqui, né? Mas a minha, a minha gosta de deitar comigo mesmo. Agora, quem gosta de uma caminha, cabe sentada, é isso. Quem foi? Bom, foi a Estela, Estela Lima. E eu vou entrar em contato com você, Estela, porque você vai lá na Pet Farm buscar sua caminha. Parabéns, querida. Deu o recado? Tá, dá o recado. Até o próximo. Eu posso dar mais um recado? À vontade, por favor. Eu queria fazer um pedido a todos vocês que gostam de animais, porque tem muitas vezes que gostam, mas não quer ter, ou então não pode ter. Então, aqui em Friburgo, nós temos vários abrigos. Tem o abrigo da Cristina, tem o abrigo da Celina, que é o projeto Amico Armiquete, tem o abrigo da Valéria, tem a Combina, tem muitos grupos protetores, né? Então, eu queria, se você puder ajudar com ração, ou algum medicamento, tem várias campanhas no Facebook, tem muito... Pode deixar lá na loja? Pode deixar lá na loja. Tem muito caso de abandono, né? Então, tem essas pessoas de bom coração que estão resgatando esses animais e cuidando. E sem condição. Sem condição. Sem condição nenhuma, que eu conheço todas elas. Então, se você quer adotar o animal, entendeu? Procure esses grupos para adotar e fazer esse animalzinho feliz. Mesmo que você não compre na PetFarma, não tem problema. Você pode deixar lá, que eu vou encaminhar para quem você está doando. Não precisa nem saber, porque para ajudar, não precisa se identificar. Não precisa. O que eu estou pedindo é que todos ajudem. Juntinho com a PetFarma, esse é o nosso quadro com o Sérgio. Você já tem sobrenome. Sérgio da PetFarma. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Eu vou chamar agora. Fica aí. Eu vou chamar agora. Olha que graça, Sérgio. O Sam. O Sam é da André e olha que charme, o carinho que ele tem. Eu acho que é namoradinha. Pelo que eu estou vendo aí no vídeo, é uma namoradinha. Confere aí. Imitando os animais. Imitando. Imitando a aranha. Que delícia essa entrevista, né? Com o Sérgio da PetFarma. Olha, ele fez o sorteio para você. E parabéns aí você que ganhou essa caminha linda da PetFarma. Eu vou falar agora do curso de teatro. Vai começar agora, hein? Dia 6 de maio, o curso de teatro, tanto para criança, quanto para adulto. Você que tem vontade de se aprimorar nesse mundo dos artistas, de atuar, não é? De interpretar. Está aí o nosso curso na Maisoncler, início dia 6 de abril, viu? É turminha infantil, de 17h30 às 18h30, no sábado. E turminha teen, a partir dos 13 anos, de 10h ao meio-dia, aqui na Maisoncler. Faz sim, eu acho que é muito legal. Curso sempre é muito bacana, né? A gente tem o nosso curso de passarela aqui também na Maison. E você pode vir desfilar com a gente, que a gente tem um monte de coisa para acontecer boa esse ano aí. Está vindo a revista Clare, está linda, você vai amar. E também a revista Êxito Rio, que a gente está aí preparando uma capa linda, em comemoração aos 15 anos da revista Êxito Rio. Deixa eu falar do açougue maravilha? Olha aí, Açúcar Cristal Santa Isabel, de 5kg, por R$12,99. Tem também o Macarrão Santa Malha, 1kg, R$3,99. E o Feijão Vermelho, Big Boya, 1kg, R$6,99. Açougue Maravilha é isso. Mercearia Açougue Maravilha é onde eu compro, sempre compro, quer me encontrar, é lá no Açougue Maravilha. Eu vou bater um papo agora, gente, com um amigo querido, lá do Planejados, Dom João VI. O cara sabe tudo, vamos formar umas perguntas bacanas para você tirar suas dúvidas. Aliás, tudo aqui na Maison, foi feito, com certeza, lá no Dom João VI Planejados. E agora a gente vai bater um papinho com o Júnior, lá do Planejados, Dom João VI, que a gente vai tirar algumas dúvidas, dúvidas, não é, Júnior? Vamos lá, vamos lá. Pô, vocês arrasaram aqui na Maison, um trabalho fantástico, as pessoas chegam aqui, elogiam pra caramba, a gente tem umas fotos aí para ilustrar. Que bom. E eu queria saber, Júnior, a diferença lá na loja se é uma mercenaria, como é que é? Marcenaria. Marcenaria ou móveis pré-fabricados, como é que é isso? Legal você ter feito essa pergunta, é uma coisa que geralmente as pessoas nem param para pensar. o mercado de hoje a gente está acostumado a lidar com essa questão do móvel planejado e o pessoal confunde planejado com modulado. O modulado é aquele móvel pré-fabricado, é aquele móvel as caixinhas prontas, então vai para a sua casa às vezes e acaba não dando aquele um centímetrozinho e o cara tem que dar um jeitinho. Por exemplo, os que vendem nas lojas grandes geralmente, geralmente aqueles que você encontra nas lojas e até aqui Friburgo, região, o pessoal não sabe disso em geral, mas nós temos grandes marcas aí com preços elevados, mas que são móveis modulados e quando você tem a possibilidade de trabalhar com marcenaria, você pode ter certeza, você vai acertar em cheio, você vai contar com um profissional marceneiro que faz o móvel um a um, a mão, mexe em cada detalhe, acerta cada milímetro, então essa é a diferença da marcenaria para o móvel modulado, você pode ter um móvel planejado tanto feito em móveis pré-fabricados quanto feito por um marceneiro que é o nosso caso, lá a gente é marcenaria. Eu vou até dizer que aqui quando eu fiz um banco de 6 metros o Júnior foi me dando ideias, e quando eu pedi a ele eu pedi que fizesse o banco, quando chegou aqui meu espaço é grande, mas não é tão grande e eu precisava guardar algumas coisas. Poxa, depois de pronto, colocado, veio a equipe aqui e fez a abertura bacana que a gente agora pode aproveitar. Se é numa loja fica difícil, Exatamente. Numa loja grande. Exatamente, exatamente. Se você compra um móvel pré-fabricado, um móvel pronto, você vai acabar ficando na mão com relação a esse tipo de situação. Na marcenaria você vai encontrar solução para aquilo que você precisar. Ah, bacana. E qual a história lá da loja Dom João VI? O que que você... Então, nós somos marcenaria exatamente por causa da nossa origem. Existiu, infelizmente já acabou, mas existiu aqui em Friburgo uma marcenaria tradicional que foi inaugurada nos anos 80, que era a Mobile, Mobile Indústria e Comércio, uma grande marcenaria onde o meu pai trabalhou e onde o Reinaldo nosso amigo lá o proprietário da planejagem Dom João VI trabalhou. Quanto tempo tem a Dom João VI? A Dom João VI já está há 13 anos no mercado e eles vieram desse berço que foi a Mobile Indústria e Comércio e a Mobile era uma marcenaria de excelência de tradição qualidade e lá eles aprenderam a fazer imóveis na mão um a um como eu podia dizer. Uma escola, né? Milimetricamente foi a escola deles. Então o Reinaldo quis criar suas próprias asas, né? Abrir sua empresa e aí fundou a planejagem Dom João VI adquiriu lá o terreninho dele levantou o galpão foi pouco a pouco adquirindo as máquinas adquirindo equipamento convidou o meu pai que já era marceneiro experiente também e meu pai esteve com ele até pouco tempo agora meu pai já se aposentou já deu a hora dele descansar Entrou o Júnior Entrou eu e a gente continua tocando lá o bar E a gente está vendo umas imagens aí de ambientes o que vocês fazem desde o quarto sala cozinha hoje Exatamente queria comentar um detalhe pessoal as pessoas às vezes têm medo de fazer móveis em ambientes onde vai ter umidade banheiro cozinha e fazer o móvel de MDF as pessoas ficam temerosas a questão mais uma vantagem que a Dom João VI pode oferecer para vocês a questão a questão é que a gente trabalha com MDF MDF de alto nível de boa qualidade e muitas vezes você vai procurar uma loja de móveis já prontos pré-fabricados e dizem para você esse é um armário de MDF às vezes não é às vezes aquilo não é MDF existe um material chamado MDP que é um material de mais baixa qualidade mais barato e por isso normalmente você encontra preços melhores na primeira mudança você desmonta o armário todinho e se ele sentir o cheiro de água ele acaba é mesmo é claro que o MDF também não é um material feito para a gente construir barco esse material aqui que a gente fez lá qual é? esse é o MDF é um material pesado porque ele é pesado um material pesado de alta densidade que tem um custo um pouco mais elevado mas o que a gente faz cozinhas banheiros a Dom João VI já está há 13 anos no mercado eu nunca tive um problema com o cliente eu tenho meu o meu armário lá do meu quarto que é uma parede inteira que eu fiz lá com vocês que está até hoje perfeito exatamente você é nosso cliente já há alguns anos mais de 5 anos você pode falar eu vou até vender a casa ele vai ficar tadinho que não tem como levar ali já é complicado o ruim só do planejado é que quando você mora de aluguel fica mudando fazer um armário desse do tamanho que eu fiz realmente você não pode ficar embutido ao ambiente faz parte do imóvel agora verdade e assim como é que é a forma de pagamento o preço lá da loja vocês avaliam através de tamanho de medida como é que funciona exatamente quando o cliente procura a gente a primeira coisa que eu vou fazer é anotar seu endereço seu telefone aí a gente vai até a sua casa sua empresa nós vamos tirar as medidas sem compromisso isso não tem nenhum custo a gente vai te receber com todo carinho te dar toda atenção vamos marcar o horário que seja melhor para te atender vamos tirar todas as medidas e aí eu vou te passar o orçamento é assim que a gente trabalha e cores existe cores tendências dessas madeiras dessas MDF sim o MDF às vezes a gente tem até uma certa dificuldade com o cliente que procura adequar a cor de um móvel mais antigo porque o MDF é uma solução assim mais mais moderna né está no mercado há cerca de 10, 15 anos e tem essa coisa de todo ano ter renovação de cores e tal para que a pessoa possa renovar o ambiente dela então a cada ano a gente tem situações o cliente está satisfeito também né não é só ir atrás da cor da moda eu acho que ele tem que gostar sim sim a gama de cores que o MDF tem é para lá de centenas então nós temos catálogos eu abro na frente do cliente fica até difícil de escolher são muitas as cores são muitas as possibilidades então tenho certeza que o cliente sempre consegue ser atendido e sobre assim prazo de entrega depois de tudo feito medida escolha como é que funciona isso então aí o cliente pode pensar assim poxa mas eles são marcenaria então tem um marceneiro que faz aquilo manualmente manualmente provavelmente deve demorar muito que não eu falo por mim não demora meu amigo não demora eu vou só falar por mim que quando eu fui lá a gente tirou as medidas fez tudo aqui aí eu falei gente passou o que nem 15 dias menos eu fui lá falei olha eu vim aqui pra gente ver quando é não já está pronto já estava pronto eu cheguei a levar um sujo já estava pronto gente é verdade é verdade isso acontece muito muitas vezes a gente gosta de dar um prazo mais esticado pro cliente geralmente pra fazer uma cozinha inteira um quarto inteiro eu peço em torno de 30 dias às vezes 45 dias mas normalmente eu já sei que dentro de 15 dias provavelmente isso tudo já vai estar pronto aí o cliente geralmente leva esse bom susto e onde é que fica a Dom João VI então a planejada de Dom João VI a gente tem a nossa loja a gente começou lá naquele galpãozinho como eu falei que o Reinaldo começou mas há cerca de 5 anos já graças a Deus papai do céu abençoou e a gente tem a nossa loja ali no caminho da ponte da saudade número 148 na pista pra ponte da saudade cerca de 200 metros depois daquele radar ali próximo da retífica Lumiar bacana deixa o telefone aí o contato vocês tem algum facebook da empresa? sim, sim pra você que está pretendendo fazer alguma coisa lá na sua casa pretende fazer seu móvel novo sua cozinha nova o orçamento tirar uma medida conhecer a loja nós temos vários móveis lá na loja você pode ver e dar uma olhada no nosso facebook bom, vamos lá você vai procurar no facebook por Planejados Dom João VI você vai encontrar lá com facilidade o nosso telefone é 2521 8410 você vai ser atendido por mim Júnior ou pela Estela que é a filha do Reinaldo vai te receber muito bem vai te atender muito bem você pode também ligar pro celular da Estela que tem também o whatsapp que é o 99840 3035 pode procurar a gente a gente vai atender muito bem lá no facebook tem centenas de fotos cozinhas quartos banheiros todo mundo pode ver tudo com facilidade tem até coisa minha lá bacana e já tem alguns programas que a gente está divulgando esse painel né pra tv é um padrão que a gente vai fazer é claro também tem que combinar um pouco com a sala da pessoa que está ligando e a gente vai fazer um sorteiozinho das pessoas que ligaram que participaram aí você escolhe um númerozinho aqui eu vim feliz hoje pra gente sortear o pessoal ligou lá o pessoal gosta do seu programa ai que bom achei muito legal eu fico feliz ó pessoal então vamos lá vamos ver quem é que vai levar o painel a gente vai lá na sua casa bem audacioso como sempre eu vou você me fala o número aí que eu vou tentar ligar hein se atender muito bem se não atender também passe bem vamos lá deixa eu pegar eu falo o número dela Ricardo é Luciana Almeida a gente pode estar em horário de trabalho Luciana Almeida do Prado Luciana Almeida do Prado deixa eu ver o número aqui dá uma olhadinha aqui nós vamos falar o número dela pra todo mundo ficar ligando pra ela não pô ganhar um presente desse cara mais ou menos assim não importa assim mais ou menos um valor de um painel desse a gente não sabe o tamanho que vai ser lá né é mas um painel pequeno acredito que ficaria em torno de quinhentos setecentos reais a média de um painel que a gente faz gira em torno de mil mil e duzentos reais é um presentão que o Dom João César tá trazendo é um presentaço muita coisa mesmo deixa eu ver se ela vai atender vamos ver hoje o pessoal tem medo disso né será que vai estar ligado o celular dela vamos ver Luciana né Luciana Almeida Oi Luciana Oi Luciana Almeida é o Ricardo Clare tudo bem Oi Ricardo tudo bom você participa você participa eu não vou ter esse instantinho pode falar Luciana você participou do sorteio lá do painel pra TV do planejados participei acho que eu fui uma das primeiras a ligar ah é fala bem Luciana e você ganhou meu amor ai que beleza eu tava com a esperança de que eu ia ganhar ué ganhou tá vendo quem tem fé minha filha consegue é claro ó parabéns vou passar seu nomezinho pra eles lá eles vão entrar em contato com você e depois eu quero uma foto você manda pra mim de como ficou o painel na sua sala tá bom tá bom um beijo obrigado meu amor por participar e obrigado por assistir o programa tá tá obrigado nada tchau tá vendo que bonitinho o cinegrafista falou que tava aparecendo o número tá certo desculpa querido ó entre em contato com ela marca o dia depois você faz a foto lá depois que tiver pronto ela vai escolher a cor e obrigado Luciana por participar obrigado mesmo olha agora eu vou chamar obrigado aqui viu manda um beijo lá pra Estelinha obrigado Reinaldo todo mundo que é uma empresa bacana séria e é isso que a gente quer com certeza aqui no programa tá bom eu vou chamar uma matéria agora muito legal que eu fiz lá na vidraçaria Paysandu pra mostrar ideias de quadro de decoração também amei e Rosângela tá participando junto com a gente confere aí o programa Clare em Revista hoje vai falar sobre decoração e eu adoro né esse cantinho da sua casa da sua empresa que você coloca um quadro enfim tem tanta coisa bacana que você pode produzir o seu ambiente e ficar muito mais bonito e aqui na vidraçaria Paysandu da minha amiga Rosângela gente que bom gosto aqui tem gravuras que você pode ao mesmo tempo escolher aqui ou trazer a sua de casa e aí que monta com a sua moldura cada moldura linda tem de todo gosto né gente tem desde o colorido o clássico tudo isso você encontra aqui na vidraçaria Paysandu também tem os quadros que eu particularmente nossa ela pediu pra escolher três eu já escolhi dez porque é cada um mais lindo que o outro realmente de muito bom gosto que eu acho que isso é importante isso aqui vocês estão vendo que eu vou sortear pra vocês eu vou chamar minha amiga Rosângela vem cá vem Rosângela gente tá toda produzida hoje tudo bem dá um beijo toda produzida hoje que eu quero que você deixe o endereço né Rosângela pras pessoas virem conferir conhecer a vidraçaria Paysandu quantos anos a vidraçaria hoje 36 anos gente quem não conhece né e não sabe as vezes que as vezes vai pra uma loja cara e aqui você tem um preço muito acessível gente olha esse espelho que luxo que eu comecei filmando com ele quer dizer você tem um preço acessível e aqui no centro da cidade isso bem aqui no Paysandu se vocês quiserem nosso endereço aqui é Praça Marcílio Dias 74 não tem erro venha nos visitar e o telefone 22 é o código né pra quem vem de Terezópolis quiser conferir isso 2522 3890 tá vendo Rosângela tá toda bonita hoje tá toda linda você produziu toda aqui pro programa Clare Revista Rosângela obrigado isso aqui é um sorteio pra você é um mimo é um presente aqui da da Rosângela da Vidraçaria Paysandu que você pode ganhar meu whatsapp tá aparecendo aí no vídeo 22998 311 24 e aí você com certeza pode ganhar não é bonito fica lindo num móvel no canto da sua sala na entrada no corredor você coloca uma foto bem linda do seu casamento do seu filho de quem você ama e vai ficar olha lembrando o resto da vida aí da Vidraçaria Paysandu que é um presente aqui da loja gente aqui tem tudo pra sua casa e a sua empresa tá bom Vidraçaria Paysandu e a gente volta aí pro estúdio porque a partir dessa semana vocês vão conferir todos os nossos intervalos a propaganda maravilhosa aqui da Vidraçaria Paysandu adorei essa visita na Vidraçaria Paysandu e é claro Rosângela um beijo pra você querida toda preocupada como é que ia fazer e deu certo e ficou lindo tá eu adoro aqui eu tenho espelhos maravilhosos quadros são da Vidraçaria Paysandu e lá não tem só isso tem gravura às vezes você quer comprar uma gravura bonita coloca gente um quadro faz toda a diferença no ambiente da sua casa não é uma parede vazia falta alguma coisa e lá na Vidraçaria Paysandu tem quadros lindíssimos porta-retratos inclusive ela mandou esse aqui pro sorteio olha que charme você pode ganhar ele pode ser seu entra no meu whatsapp agora agora olha aí 2299831124 e esse esse porta-retrato pode ser seu pra você colocar a foto do seu momento especial da sua mãe tá vendo olha tá chegando o dia das mães então um quadro especial pra um momento especial presente da Vidraçaria do Paysandu aqui em Nova Friburgo e ele pode ser seu semana que vem eu vou estar sorteando hein então peça agora pelo meu whatsapp tá certo ai eu vou deixar aqui isso mesmo hum olha aqui vê se não vai ficar charmoso aqui ficou bom ficou bom então tá feito então tá feito olha eu vou falar você gosta de yakisoba o cinegrafista gosta então além de gostar você vai estar ajudando 15 reais tá um preço excelente dia 7 de maio a pai um beijo pra dorinha pro flávio pra toda essa equipe claudinha toda essa equipe maravilhosa da pai um yakisoba na pai de Nova Friburgo venha e traga sua família viu hum eu acho que eu vou porque eu amo hum tá vendo tá aqui o yakisoba um evento no dia 7 de maio isso deve ser um domingo né de 11 da manhã às 3 da tarde mas não vai às 3 não vai 11 da manhã pra curtir o dia e é maravilhoso tá dada a dica estamos sim apoiando esse evento maravilhoso obrigado Flávio que deixou lá na minha casa o cartaz pra gente divulgar e a gente divulga sim é deixa eu chamar nosso quadro fashion nosso quadro fashion eu quero mostrar a Gabriela Pinheiro linda de viver ela é de Macaé e agora é uma das bailarinas do programa do Faustão no quadro show dos famosos um beijo Gabi você tá linda gente foi 8 anos minha aluna de modelo é formada em balé é formada em dança ah olha atriz ela fez abertura de uma novela já há algum tempo atrás Pé na Jaca na Globo e arrasa Gabriela tá muito bem tá linda hein parabéns fofa vou te mandar o programa pra você assistir vou chamar agora o Eduardo Bueno e o Altair Braga é menino se fala em em crescimento em ideias novas a gente fala nesse nesses amigos maravilhosos da Taiproduções que agora estão com uma casa belíssima lá ao lado do comemório além do espaço na Arp são empreendedores mesmo e são claro daqui da nossa cidade fazem festas lindíssimas beijo amigos eu amo vocês tá vão vir com coisa nova por aí não vão tá depois a gente conta detalhes e eu quero mostrar também meu querido amigo Romulo Maduro ele é o produtor aqui da Mison olha mas ele é uma pessoa tem dia que ele vem de drone de tanta imaginação que ele tem é um fofo viaja o mundo inteiro é estiloso nossa o cara arrasa e ao lado dele um queridíssimo amigo também olha tem nome de artista gente Felipe Felizardo olha que graça são dois fofos amigos queridos tiveram aqui nesse último final de semana no feriado a gente hum comemos um sushi maravilhoso da Nobook e foi um final de semana muito bom é tão bom né a gente ter pessoa do bem pessoas mais novas pessoas cheias de ideias e são esses dois lindos aí um beijo pra vocês obrigado viu volto sempre o Romulo tá sempre aqui deixa eu mandar um beijo pra Leila pra mãe do Romulo que tá sempre aí assistindo também a gente aqui do Clare em Revista beijo Leila já soube que você tá assim né podendo né isso que é bom né é isso aí obrigado meu amor eu tenho que falar mais alguma coisa não né falei do curso de teatro falei da Sogra Maravilha falei de sorteio não falei da Duda deixa eu falar da Duda minha linda gente quantos anos você sabe que tem gente que fica como pode tantos anos de amizade graças a Deus graças a Deus eu tenho a Duda que é minha amiga há muitos anos eu tenho o meu amigo o Alexandre do Circo Montreal que meu amigo é 30 anos isso é raro não é Mendonça eu tô comemorando 30 anos de carreira mas 30 anos de amizade com tantas pessoas também isso é muito bacana viu ó até semana que vem o Clare em Revista tem muito 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 quer ganhar esse quadro lindo é ó presente quadro não porta retrato da vidraçaria do pai Sandula da minha amiga Rosângela você manda pro meu whatsapp peça que pode ser seu 2299831124 você que tá em Teresópolis pode pedir também da TNTV aqui da TVC News canal 6 Nova Friburgo e o mundo assistindo a gente eu vou mas semana que vem tem muito mais pra você com Clare em Revista obrigado bom feriado e feriado e feriado eu já nem sei mais pra onde eu vou que são tantos feriados beijo obrigado Cinegrafista tchauzinho tchau clare em Revista oferecimento Ana Paula Okazaki Build Loud Vilisal Center Lojas 4 e 5 Centro Nova Friburgo telefone 25211441 o que era bom ficou ainda melhor o Açougue Maravilha agora também é mercado variedade qualidade conforto e ótimo preço tudo no mesmo lugar venha conferir Açougue Mercado Maravilha Rua Leuenro Centro Nova Friburgo Na Coyote você encontra todas as tendências em óculos de sol leve sua receita a uma de nossas lojas e faça seus óculos de grau veja o mundo pelas lentes da Coyote em Olaria na Rua São Roque 156 no Centro Cadima Shopping e Friburgo Shopping além da nossa loja de fábrica na Avenida Antônio Mário de Azevedo 913 Duas Pedras Coyote 2523 9364 www.oculoscoyote.com.br Aqui na loja Angel você encontra as mais variadas capas para seu telefone temos também películas de vidro e películas normais temos também presentes e acessórios estamos aqui na Rua Portugal e em Bom Jardim estamos na Rua Nilo Peçanha Estou aqui para convidar você para vir fazer parte da Maisoncler Pois é é facinho você vem se cadastrar você vai ter direito ao seu portfólio com vídeo e texto a sua passarela e também suas fotos digitais esse cadastro tem a duração de um ano esse contrato com a gente nesse período a gente vai apresentar o seu material para clientes comerciais de TV fotos campanhas desfiles então a Maison vai trabalhar a sua imagem venha fazer parte da nossa equipe além também dos cursos profissionalizantes workshop para atores e também curso de modelo venha nos visitar crianças a partir de dois aninhos de idade meninos e meninas até adulto 30 a 35 anos a Maisoncler fica aqui no coração de Nova Friburgo o edifício Maisoninos sexto andar sala 61 venha nos visitar Maisoncler Drogarias Viva Mais no Paissandu aqui no Paissandu você tem duas drogarias para te atender uma na calçada da Superpão e a outra do lado da Dermar nosso telefone 2522-6332 e 2522-9782 entregamos em domicílio grátis temos aqui também teste de glicemia pressão arterial e aplicamos qualquer tipo de injeção aqui na Drogaria Viva Mais nós temos farmácia popular é só trazer a sua receita e o seu CPF e nós te atenderemos rapidamente aqui na Drogaria fala pessoal mais uma vez aqui Multishop Alberto Brown em 56 chegou uma gama enorme de relógios novos iPhone videogames Play 4 chegou Xbox One som automotivo se você comprar conosco vou te dar instalação de graça Smart Balance para você brincar com seu skate com Bluetooth roteador duas antenas Link One R$109,90 nos cartões R$99,90 no dinheiro vou fazer o seguinte esquece isso para você R$89,90 o melhor preço a melhor qualidade e o melhor atendimento está aqui na Multishop não esquece Alberto Brown em 56 nós estamos te esperando Multishop vem pra cá não deixe seu animalzinho de estimação em qualquer lugar traga-o para o Bicho Gente profissionais qualificados centro cirúrgico ampla sala de espera medicamentos pet shop banho e tosa Rua José Tessarolo dos Santos 69 Paysandu 2522 7373 Bicho Gente tudo para a saúde e o bem estar de seu animal Rua José Tessarolo dos Santos Rua José Tessarolo dos Santos Rua José Tessarolo dos Santos 10 JJoi Tessarolo dos Santos Rua José Tessarolo dos Santos